Agora pode, mês das mulheres, porque sim, essa entrevista será exibida ainda no mês de março. Assim espero. Assim espero. Porque senão vai ter que cortar essa parte. É, um mês especial em que a gente quer falar das mulheres como protagonistas em várias áreas, né Camila? As mais diversas áreas. E não são qualqueres profissionais. São aquelas que mais se destacam e que sorte a nossa, que elas gostam da gente. Ai, eu adoro. Ninguém se recusou ainda. Não, a gente convida e elas vêm. Sim, a gente convida com um pouco de medo. Essa foi uma, que a gente tinha um pouco de medo, a gente quer ser amiga, porque tem coisa mais chique do que falar assim, eu tenho uma amiga delegada. Eu tenho uma amiga delegata. Estou falando de Juliana Chiquito Palhares, meus amores. Ela podia não saber que era nossa amiga, mas agora ela sabe. Oi, amiga. Oi, amigas. Bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Não recusou, a gente ficou tão feliz. Nem questionou. Nem sabe se é cilada ou não. Nem sabe sobre o que que a gente vai falar. Não, já tem uma jornadinha assim, acompanhando vossas excelências. Então eu sei que não tem nada de cilada. Vai ser, tenho certeza que vai ser muito divertido. Talvez, porque aqui o buraco é mais embaixo. Agora pode. É, algumas pessoas ficaram com medo. Mas vamos dizer que foram homens. Nenhuma mulher fugiu da RAI, mas os homens ficaram um pouquinho atuados. Mas não vai ser nenhuma cilada eletrônica. Previsível. Não vai ser nenhuma cilada online, vai ser uma cilada ao vivo. Vai. Vai ser ao vivo. Delegada que já passou, inclusive, por várias delegacias no estado de Mato Grosso. Já comandou muita operação. Aquela de meter o pé na porta. Ai, adoro. Eu gostaria. A gente ficou esperando, inclusive, ela entrar. A gente queria que a entrada fosse assim, tal, entendeu? Um pezão na porta. Decepcionei nessa hora. Fala a verdade, não é gostoso? É. É bom. Essa parte de chegar metendo o pé na porta. Cala a boca! William, você pensou eu delegada, William? Não, não. Não, não. Não, ainda bem. Ainda bem. Gente, é muito bom mesmo. Especialmente quando você se realiza na profissão. E mais ainda, quando esse pé na porta, assim, grosso modo falando, vem trazer um benefício para uma vítima ou para nós como sociedade. Como, por exemplo, quando a gente emburaca, como a gente fala, a casa de um traficante e consegue pegar droga, prendê-lo, arrecadar patrimônio, fazer uma investigação qualificada. Aí é mais gostoso ainda. Ou quando você prende um estuprador, né? E consegue levá-lo às raias da justiça. Ou, eventualmente, quando a gente também atende uma situação que não tem nada a ver com crime. Mas a pessoa precisa de um conselho, de uma orientação jurídica. Porque eu falo que o hospital e a delegacia de polícia é o famoso 24 barra 7, né? Óbvio, nem todos esses lugares há um atendimento pleno, do jeito que o cidadão merece, do jeito que a sociedade espera, inclusive. Mas a gente sempre está nesse processo de evolução. Mas é a porta que está sempre aberta, né? Para um socorro, para uma orientação. Enfim, então... E eu gosto muito, né? Esse contato com o público é... Imagina, anota aí, emburaca. Eu já quero usar essa palavra. Você sabe que eu vou usar essa palavra hoje. Eu já quero usar essa palavra. Eu vou emburacar sua cara, William. Para de... Ó, quando você bate assim na mesa, faz barulho no microfone. Qual situação ou qual casa que você emburacou, que você, assim, ficou na memória? Ah, tem várias. Ainda mais quando você... Depois de uma investigação bem feita, eu falo o seguinte. Hoje, falo bastante, inclusive, para os policiais novos, na academia, ou os delegados também, que são recém-ingressos aí na polícia. Ou emburacar, ou arrebentar a porta, ou cumprir o mandado e prender, é a cereja do bolo. Se isso não for bem consolidado e consubstanciado numa investigação técnica e dedicada, isso não vai valer de nada. Você vai responder por um abuso de autoridade, o cara vai sair pela mesma porta que você e você vai ficar com cara de otário, né? Então, eu gosto bastante de fazer emburacar é quando estou subsidiada com uma investigação que eu sei que vai dar. Eu sei que vai dar bom, entendeu? O bingo vai cantar ali. Então, na DRE, por exemplo, várias apreensões de droga que fizemos, inclusive, fora do estado, com adolescentes e mulheres que são mulas, são utilizadas para trazer, especialmente a maconha, ali do Mato Grosso do Sul. Então, é maravilhoso quando a gente derrubou uma casa-cofre, lá que tinha tonelada. Sempre Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Casa-cofre, tonelada do quê? De droga ou de dinheiro? Droga, maconha. Você imagina, eu fico imaginando assim, ó, a gente quando vai fazer uma estreia, trazendo aqui para o nosso mundinho, né? Ah, vamos começar o Agora Pode. É o que a gente faz há muitos anos. E a gente fica ansiosa, e a gente fica naquela expectativa e tal. Imagina essa mulher. Só que a gente não vai emburacar nada, nem ninguém. Imagina você sabendo que você vai dormir. O que é? Você fez a investigação, tá tudo certo, o emburacado vai rolar. Mas você dorme, você assiste a novela, vê um Big Brother, sabendo que no dia seguinte você vai acordar. Consegue dormir? Vai se arrumar e vai lá. Vai passar um batom vermelho. Não, não consegue dormir. A gente fica muito ansiosa, especialmente quando você está totalmente envolvido. Por vezes, nós damos apoio, né, para investigações dos outros colegas. E eu fico tão ansiosa quanto eu quero fazer o meu melhor, eu quero dedicar, quero que dê tudo certo na investigação do colega. Mas quando é da nossa delegacia, ou uma investigação que você se dedicou muito, não dorme. Fica muito ansioso, muito, ai, eu pensei em tudo. Ai, será que eu fiz isso? Poxa, será que eu, né, essa nota para as com divulgar tá bacana, né, será que vai dar certo? Ai, meu Deus. E você fica cheio de inseguranças também. Então, não dorme. Fica na expectativa. Mas, assim, essa adrenalina é viciante. Ainda mais quando você tem uma equipe coesa. Quando você trabalha com pessoas da mesma vibração que a sua, né, que abraçam os seus projetos mais doidos também. Porque a gente também, viu, tem uns projetos meio doidos na polícia, né, que saem da nossa cabeça, né. E os policiais, a equipe abraça. E aí você vê isso reverberar na ponta de facilitar a vida da pessoa, né. Ah, isso é, não tem preço. Mas, recentemente, até para falar, assim, dessa emoção que a gente não perde. Vocês lembram de uma ocorrência do atacadão? Que foi um assalto? Sim. Você lembra? Sim. Então, eu estava na GCCO nessa época. E a investigação apontou para um grande arquiteto dessa ação, né, que desde a época dos fatos, em 2020, que depois saiu o mandado de prisão preventiva dele, ele estava foragido. Rio de Janeiro, diversas denúncias. E a gente tentando pegar, de toda sorte, membro de facção. Enfim, recentemente, agora, eu já na DRCI, conseguimos prendê-lo. Depois de anos aí, a procura dele foragido, conseguimos. Então, essa emoção de ver ele ser levado às raias da justiça e pagar pelo crime, que ele foi condenado, inclusive, isso não tem preço. Você resgata toda a adrenalina de todo o processo de investigação, né. E você vê, assim, que a construção do seu nome, mesmo, eu sei, eu sou uma servidora pública, eu não quero nada disso, né, essa fama, essas questões, que são gostosas, eu não vou negar. Mas não é esse o meu objetivo. E você ver isso repercutindo e você conseguir, ah, isso não tem preço, sabe? E a construção sólida do seu nome como profissional, porque a prisão desse indivíduo, óbvio que teve muita técnica própria de polícia judiciária, mas teve uma situação fundamental. A confiança no meu nome que levou essa pessoa a denunciar onde que ele estava, quais os lugares que ele estava frequentando, que ele já estava uns dias aqui em Cuiabá. Ele foi preso aqui em Cuiabá. Em Varzé Grande, na verdade. Ó, até me arrepia quando fala confiança em meu nome em denunciar. É algo que é algo muito forte, né. É algo muito forte. Eu estava na GCCO naquela época, depois eu ainda passei pela DRRE. Agora eu já não estava mais e mesmo assim... E agora na DRCI e a pessoa procurou pelo meu nome, né. Então, assim, isso pra mim é um grande tesouro, é uma medalha, sabe? É muito valoroso pra mim. Imagina, com certeza. Mas e aí, até chegar nesse ponto, né, Marina? Até essa medalha. Quando Juliana, loirinha, olhou e falou assim, eu vou ser polícia. Loirinha, perona mútua, né. O que importa é o que a gente está vendo. Ele cai muito bem. Veja lá como conquistou. Você sabe, né? Os cabelos brancos, eles são uma realidade. Eu sei, eu já tô com a... Ó, eu tô lá. Eu tô resistindo. A gente tá de fone pra tampar, inclusive. Eu tô resistindo, mas já já eu vou me tornar uma loira também. Revelação! Cara, mas não tem mais como! Extra, extra. Ou então... Ela não tinha me contado. Ou eu vou pintar toda semana, porque não tem como mais. Os brancos já não me deixam mais, é isso. Estão nascendo todos brancos. Mas é uma realidade, todas nós vamos passar por isso mais cedo ou mais tarde. Sim, eu me recuso a não pintar. Então, vamos lá. Tá certo. Aí eu tinha um cabelo preto, preto, preto mesmo. Ah, era uma julianinha morena. É, morena não. Branca do cabelo preto, né? Branquela, leite, né? Inclusive, com muito vitíligo pra ajudar. Ah, é verdade! Depois vamos falar sobre isso também. E aí, então, eu vim, né? Pra cá, em 2007. É de onde? Bauru, interior de São Paulo. Ah, eu sou de Marília. É pertinho. Olha, Marília e Bauru. Rola uma treta. Rola uma treta. É tipo Campo Grande e Cuiabá? É, mais ou menos. É. Porque se a um se acha cidade universitária, o outro é tipo a segunda São Paulo. Ah, entendi. É, existe uma lixa, entendeu? Sim. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa sobre isso. Então, eu sou do interior lá. Nunca tinha saído de Bauru. Me formei lá. Minha família é toda de lá. Minha mãe, meus pais, tudo. E aí, eu fiz direito, né? Eu falei, bom, e agora, né? Eu sempre gostei de direito penal. Me apaixonei, assim, né? Aquele mundo de, ai, meu Deus, como é que será que deve ser, né? E, enfim. Doutora. É, a polícia, a CSI. Gente, eu sou da época da Kate Marrone. Eu também. Entendeu? A dama de ferro. Sim. Não deve ser da época de Marília. Não, é sim. É? É sim. Eu tô me fazendo apenas aqui. Ela tá se fazendo. Mas é sim. Então, assim, eu adorava. Adorava. Aí, eu falei, não, eu vou seguir. A gata e o rato também é dela, tá? Ela sabe. Sim, gente. Eu sou da mesma época que vocês. Óbvio. Óbvio. Então, eu falei assim, olha, eu vou enveredar por essa área aí, né? Eu só não sabia se seria como delegado, como promotora, né? Também, que era uma carreira. Mas, de fato, queria atuar ali. Investigação. Isso. Aí, eu fui, prestava um concurso, prestava outro, né? Fui pra São Paulo, fiz damasio lá. A cara de pau. Pedi bolsa pro damasio, porque a minha mãe não tinha condições de me sustentar e pagar o cursinho. Sua mãe fazia o quê? Servidora pública. Servidora pública também. Também, da área da educação. Aliás... Como a minha mãe, inclusive. Professora por muitos anos do estado. Guerreira. E o meu referencial de servidora pública é a minha mãe. Sem dúvida alguma. Se eu sou um pouquinho competente ou tenho essa consciência, eu devo a ela. E aí, então, fiz esse cursinho e fui prestando os concursos, né? E aí, abriu em 2005 aqui. E na época, o salário do delegado de polícia aqui era o maior do Brasil. Ainda é um dos melhores. Você nem sabia pra que lado era Mato Grosso. Nem sabia. Era tudo mato ainda, literalmente. Nem tanto, gente. Tô exagerando. Eu sabia. O que que é isso, William? Kate, o que é isso? Pra quem não sabe, ó. Meu Deus! O William foi lá buscar. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Quando mostrava o distintivo. Não, olha a franja, esse cabelo. Não, esse cabelo de permanente. É a época de permanente. Nossa, lindo demais. Eu fiz permanente. Olha essa cara dela de... Eu cheguei. Eu falei, não vou fazer. Porque não adianta ficar nesse mundinho aqui, Sudeste. A gente precisa, né? Lá já, cheio, né? É. E aí, eu falei assim, não. E realmente, a carreira policial em São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, maravilhosa. Super, altamente técnica. Tenho muitos referenciais de lá. Mas, realmente, a remuneração lá é muito aquém do que os policiais merecem lá. Mas, enfim, vim pra cá em 2005, fiz concurso, falei pro meu pai. Pai, passei. Fui muito bem. Fui muito bem. E, realmente, eu era bem CDF, bem dedicada. E aí, o que eu falo, né? Sempre contou isso pra minha adolescente lá de casa, minha enteada Amanda, com 17 anos. Eu falo assim, olha, nada de graça nessa vida. Tudo é com muito suor. Tudo que vier muito fácil pra você, desconfie. Desconfie. Né? Porque, na vida, não é nada assim. É muito sacrifício. É muita dedicação. É verdade. E vai fácil também. Exato. E você tem que renunciar muita coisa pra você galgar e chegar no seu objetivo. E você tem que ter um objetivo. Porque uma vida sem propósito não existe, né? E eu acho que eles têm uma dificuldade nisso, nessa nova geração. Tem. E aí, então, eu falei, não, eu vou, eu vou, eu passei. Aí, eu falei, eu passei. Meu pai me deu super força, sabe? Meu pai é de uma formação bem antiga. Até um pouco repleta de preconceito. Mais conservador. Sim. Mas, em momento algum, ele me podou. Ele falou, vai, minha filha, vai, vai fazer sua carreira. Só deve ter orientado, né? Cuidado com a onça. Cuidado com não sei o quê. Rolava isso, né? Rolava, rolava. Cuidado. Não conheciam ainda Mato Grosso, então? Nunca tinham nem vindo. Eu nunca, eu só conheci, assim, né? Cuiabá, tal, no mapa. E era pra Cuiabá mesmo? Não era pro interior ainda? Não, era pro estado inteiro. Aí, aqui que eu descobri. É, aqui que eu descobri. E eu começava a pesquisar as cidades do Mato Grosso. E, na época, teve uma reportagem, acho que no Globo Repórter, alguma coisa assim, que falou de Primavera do Leste, né? Como a cidade era bem estruturada. Enfim, as escolas públicas eram referências, como é em Sapezal também. Mas você foi te empolgando. Eu falei, opa, Primavera, né? Tal, não sei o quê. Mas aí, vim. Vim pra cá. Vim com medo, tudo. Vim com a cara e com a coragem. Fiz meu curso de formação aqui. E eu peguei a última vaga da capital, que foi Várzea Grande, né? E aí, eu comecei minha carreira em Várzea Grande. Atuei lá um pouquinho na Defesa da Mulher. Junto com a doutora Daniela, que é a nossa delegada geral. A primeira mulher delegada. Sim, sim. Poderosa. Maravilhosa. Maravilhosa. E trabalhei com ela. E assim, eu fui galgando os meus espaços na Polícia Civil, né? Algumas dificuldades. Assim, frontalmente, não tive nenhum tipo de preconceito. Nenhum. Nenhum momento você sentiu, assim, um... Tá duvidando. Claro, externado por parte dos meus colegas policiais, dos gestores, né? Nunca tive nenhum evidente, assim, que falasse, poxa, fui prejudicada porque sou mulher. Não. Velado, já não posso falar, né? Assim, que eu tenha notado, assim, claramente, para mim, não. Porque eu tive muitas oportunidades, né? Então, nesse ponto, eu devo agradecer a tantas outras delegadas que desbravaram esse caminho. Que eu já ouvi relatos de muitas situações que elas passaram por serem mulher. Por exemplo, uma oportunidade de ser diretora da Polícia Civil, né? De comandar, de liderar uma diretoria. Ah, não. Mas ela vai engravidar, né? Um clássico. Exatamente. Um clássico. E ela me reportou isso, que ela perdeu essa oportunidade e depois ela soube por conta disso, né? Hoje, frontalmente, não enxergo isso dentro da Polícia Civil. Ao contrário, eu enxergo, assim, uma alegria dos meus policiais e da gestão de designar mulheres para liderança, para titularizar, para ser gestoras, né? Como no meu caso, que eu tive essa oportunidade, passei por várias delegacias operacionais, fiz cursos. E os meus policiais, assim, que trabalham comigo, tanto os delegados, meus superiores ou adjuntos e os meus policiais, nunca, nunca, nenhum falou nada. Os meus policiais. Ah, é uma pessoa possessiva. Ah, os meus policiais top demais, né? É muito chique. Já foi titular de algumas delegacias, inclusive, né? Quais aí, para a gente lembrar? Titularidade, eu fui da DRE agora, recentemente, em 2021. De entorpecentes, né? Repressão a entorpecentes. E a segunda passagem pela delegacia, a primeira oportunidade foi em 2012, 2013, que a titular era uma mulher, a doutora Alana, né? Então, assim, eu tenho referenciais de mulheres como chefes muito positivos. A doutora Daniela, a doutora Alana, a doutora Silvia Pauluzzi também, que foi minha titular. Maravilhosa também. Enfim, então, passei por duas vezes na DRE e são, assim, parece duas delegacias distintas. Aqui eu passei como adjunta, o crime era um, a metodologia do crime era uma, a forma de investigação era uma e agora, em 2021, na DRE como titular, um outro cenário, né? E na gestão, né? Então, além de investigar, eu ainda tinha que fazer a gestão da delegacia e gestão como um todo, gestão de pessoas, gestão do patrimônio, gestão dos perrengues que acontecem, tudo. E é muito difícil. Olha, eu acho que a gente é formada em gestão de perrengue. Com certeza. A gente é muito boa nisso. E uma coisa, assim, que eu tenho curiosidade, a gente é mestra, é mudar de uma delegacia pra outra, né? De um foco pro outro. Muda completamente? Muda. E não sei se você pode falar, mas você tem um amor no coração por uma determinada? Ah, eu tenho por várias. Meu coração é grande. Meu coração é pelas drogas, o seu coração é pelo online. É pelo estelionato. Qual que é o seu crime mais legal? Olha. Mas é. O que você gosta mais de combater? É, ficou melhor essa pergunta. Você gosta mais do quê? De droga? De online? Eu gosto de combater vagabundo, entendeu? Ui! Seja aqui no celular, seja no tóxico. Ou no tóxico. Eu adoro. Eu adoro. Enfim, eu acho que vai muito da fase de vida que a gente tá também, né? Pessoal, de maturidade. Eu tô super feliz na DRCI. É um campo novo, matéria nova. Eu saí da minha zona de conforto, que é uma investigação que eu já tava habituada, qualificada, com vários recursos, mas pra um campo que eu dominava, assim, 1%. E hoje eu cresci muito mais nesse universo da investigação. E é, assim, fantástico, assim, eu tô super empolgada. Mas eu confesso, assim, que eu tive duas grandes paixões de delegacia, que foi o homicídios, que eu fui pra lá. A delegacia de homicídios é um clássico também, onde você vê o corpo, você está no local de crime e você conduz a investigação. Então, você vai do início até o final, naquela investigação. E isso é, assim, eu falo, a investigação do crime de homicídio é clássica. Você usa várias metodologias, você precisa ouvir, você precisa ter um filho. Você usa as metodologias, se é a sai que você assistia lá? Ou é tudo mentira? Porque nós duas somos obcecadas por essas coisas de crime, a gente ama. Nossa, a gente desvenda tudo. Não, a gente gosta dos de verdade, dos crimes reais. É, true crime. Mas a gente desvenda real. Será que a gente seria boa no delegado? Acho que sim. É, são outros recursos. Tem algumas técnicas, mas tem um pouco mais de um controle, eu acho. Os recursos, sim, mas as técnicas. Existem aquelas que a polícia utiliza. Várias. Inclusive, algumas a gente até busca em outras fontes, né? Técnicas de investigação, os equipamentos, os softwares. É interligado. O que vai mudar muito é a legislação. O que pode ser feito pela polícia nos Estados Unidos, por exemplo, e o que a legislação brasileira permite. Então, dentro desse espaço de criação, vamos assim dizer, a gente tem que se adequar à legislação. Por exemplo, as questões online. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio e várias práticas também, que anteriormente você não via uma proibição ou não se preocupava, hoje a legislação veio proteger. São os nossos dados que estão circulando, as empresas, o que elas podem fornecer da Marina, por exemplo, para uma investigação, ou da Camila. Então, a gente tem que se amoldar a isso. Isso que muda. Mas, nós temos CSIs matogrossenses aqui. Vários crimes, inclusive na investigação de homicídio. Ela gosta mais do homicídio, certeza. Quais foram as técnicas utilizadas para imputar aquela pessoa à autoria daquele crime? O que você buscou? Um DNA dele? Você buscou uma geolocalização dele? Ele utilizou o aplicativo do banco em tal lugar? Então, assim, são várias técnicas. Então, é bem legal. Fora a técnica de olhar para as nossas carinhas e falar falsas. Já sabe, né? Consegue. Consegue. Olha e fala assim, mentirosa. Falsona. O que acontece? Essa possibilidade de lidar com o público, né? Você ouvir a pessoa, você está ali no tete a tete, interrogando, ouvindo. Você foi no local, você percebe. Aí você vai pegando um pouquinho, está mentindo, a história não é consistente. Mas isso eu acho que é a maturidade, óbvio. Tem gente que pega no ar, né? Eu já não sou muito assim, pega no ar. Eu tenho muita boa fé nas pessoas, né? Então... Eu não? É. Pois é. Eu já desconfio. Ela já olha e fala falsa. Eu já desconfio antes, já fico olhando assim e tal. Por isso que eu acho que eu me decepciono muito com as pessoas, né? Libriana. Mas, enfim, no trabalho é outra situação. Gente, a delegada se decepciona muito com as pessoas. O que será de nós, pobres, mortais. Porém, tem um lado positivo. Ela ainda acredita nas pessoas. Então, a gente precisa acreditar. A gente melhore. É difícil, mas melhore. A gente precisa melhorar. É verdade. Melhore. É, né? A gente está muito... Como fala? A gente já olha e fala assim... Sético, exatamente. Aí você olha e fala... Mentira. Será? A gente sempre desconfia antes. Olha, se eu que estou aqui lidando com a violência, com a criminalidade, com as coisas mais horrorosas, acredito no ser humano... Quem somos nós, para as vezes, é que eles estão... Exatamente. Não, é verdade. A gente está muito dura, muito fria. Mas eu imagino essa parte aí, né? É claro, com todo treinamento, toda experiência. Mas você está lá interrogando o cara. Fala o cara porque... O vagabundo mesmo. O meliante. O meliante. E aí, assim... E mente na cara dura. Todo mundo é inocente mesmo, né? Ninguém chega pra você e fala assim... Ah, roubei. Ou matei. Ou levei o tóxico. Você sabe um dia que eu fiquei mais assustada com a honestidade do vagabundo? Do meliante? Você está parabenizinho. Nossa, parabéns! Eu estava em Varzé Grande, lá com a doutora Daniela, e eu apurava muitos crimes relacionados à violência sexual, né? Crimes contra a dignidade sexual de crianças, adolescentes, mulheres, enfim. E aí, a gente estava numa investigação. Eu lembro até os nomes, óbvio que eu não vou falar, mas eu lembro os nomes, tanto da menor quanto do pai. Pai, pai, pai biológico. E ele confessou que tinha violentado, estuprado, né? Estuprado, óbvio, porque ela não tinha a menor condição de discernir. Mas não foi um ato de violência. Porque ela ainda virou e falou assim... Não, é normal. Coitada. Eu amo meu pai. Porque cresceu achando que isso era normal. Achava normal. E ele falou... Não, sim. Eu fui o primeiro homem dela. Nossa, eu alimentei, eu eduquei. Nada mais justo. Meu Deus. E ela engravidou. Né? Ela engravidou. A mãe, assim, do momento que soube da gravidez, ela tinha 12 anos à época. Nossa. Já aos 13 anos, descobriu que já estava grávida. E a mãe foi firme. Foi até o fim. Foi, não, agora se nós vamos até a polícia, você vai falar. É um absurdo. E ele foi preso. É, depois. E ele confessou. E são tantos os casos assim, né? E como se fosse normal. São tantos os casos assim, que a gente desconhece. Que a gente talvez nem saiba. Nunca vai saber. Exato. Mas são muitas as vítimas, né? De dentro de casa, né? Difícil. E, Marina, eu estou tendo contato agora com... Óbvio, sempre soube dessas questões de armazenamento de imagens relacionadas a crianças, abusos, né? Tivemos há pouco tempo uma operação, inclusive, né? Questão de pedofilismo e tudo mais, né? Eu achava que eu tinha visto... De tudo. Coisas assim, horrorosas já, né? Presencialmente, por imagem... Nada assustava. Eu fiquei extremamente chocada. É realmente assustador. E a gente tem que valorizar muito quem se dedica a essa investigação. Porque não é fácil. Não é fácil. Você vê a atrocidade que é feita com essas crianças. E elas não se sentem violadas. Porque tudo é muito com carinho. Ou vai... É dentro de casa, né? São pessoas que elas confiam. É normalizado, né? É normalizado. E, na verdade, realmente elas são levadas a essa situação, de repente, até de catarse, né? Que não consegue identificar, não consegue reagir. É por isso que é preciso que haja essa investigação e essa proteção a essas crianças e adolescentes. Porque eu fico imaginando os danos emocionais... Com certeza. Que essa criança vai passar. Os traumas que vai carregar o resto da vida. E a delegada, quando chega em casa, como é que limpa, assim, depois de ter passado um dia inteiro vendo tudo isso, convivendo? Porque a gente vê muita coisa horrível também. A gente tá exposto a isso o dia inteiro. E, às vezes, na redação, né? A gente fala... Ontem mesmo, nós falamos sobre isso. Nossa, acabou comigo. Esse caso hoje acabou com o meu dia. E a gente pode simplesmente se dar o luxo de falar... Não, eu não vou ver essa imagem. Ou eu não vou ver esse corpo. Ou eu não vou ver essa criança. Agora, a polícia não tem como. Agora, vocês estão lá. Vocês têm que ver. Como que faz? Eu me preocupo muito com a minha saúde mental relacionada a isso. Dos meus policiais também. Então, eu sou uma grande incentivadora da prática de atividade física, de vida saudável nesse sentido. Porque eu encontrei a minha catarse, assim, sabe? De meus demônios expulsar na corrida. Então, assim, há muito tempo eu corro. Não corro pra ser melhor. Não corro pra negócio de corpo. Óbvio, né? Ele vem um pouco, né? É legal, né? Pra colocar aquela roupa da polícia e ficar bonita, né? Ai, fica bonita. É, porque a roupa da polícia acaba com vocês, né? Se não tiver bonita. Não, mas fica gata demais com a roupinha na polícia. Tá gata, mas se não tiver gata? Não. Ai, complica. Ai, meu Deus. Mas o coturno, aquelas calças assim, ó. Não é muito fashion, né? Não, mas bota a camisa pra dentro assim e tal. E prende o cabelão e batom vermelho e óculos escuros. E estoura a porta. Chutando porta e tal. Nunca vesti uma roupinha da polícia. Mas eu acho legal. Porque eu nunca fui polícia. Talvez por isso. Talvez por isso. Mas eu acho muito bonito. Sim. E aí eu encontrei, né? Eu tenho essa válvula de escape. Que é a corrida. Que é a corrida. Né? Manter uma fé, uma religião, né? Ou uma espiritualidade. Você se conectar com algo que passa dessa esfera, né? De você acreditar no ser humano ainda. Por mais que a gente veja tantas coisas indecentes, né? Violentas e tudo mais. Então, eu tenho essa... Eu gosto, né? E eu sou uma pessoa... Eu falo assim que eu tô cada vez mais antissocial. Assim, no sentido de... Nós somos também. Estamos todas. Olha, eu levo bronca e bronca e bronca de amigos. Falo, poxa, eu te chamo pra vir na minha casa, pra fazer isso. Falei, a noite? A noite eu não vou. E do dia a gente não vai porque tá ocupada, né? É, de dia a gente tá trabalhando. A noite a gente não pode porque a gente tá descansando. Eu tô cada vez mais realmente antissocial nesse sentido, sabe? De ficar na minha casa, com a minha Netflix, ou com o meu livro, com a minha família, com o meu cachorro. Fazer essa desintoxicação social. E em casa, interroga o marido também? Ah, com certeza. Ah, eu quero saber disso. Com certeza. Ele é polícia também? É. Ah! Quem interroga quem? Já começa a treta. Ai, meu Deus. Começa assim, quem manda lá sou eu, com certeza. Não tenho dúvidas disso. Jamais acharia o contrário. E ele já sabe o lugar dele. Aceitou. Aceitou já há muito tempo. Tá vendo, Helder? Tá vendo como é que é? Já sabe o lugar dele. Mas olha só como eu sou... Ele é delegado, não, né? Não, ele é investigador de polícia, né? Mas não trabalhamos juntos. Eu já mando em casa, mandar na delegacia não vai me agarrar mais. Ah, assim é exaustivo, né? É exaustivo. É cansativo, é cansativo. Tem que mandar em pessoas diversificadas, concordo. Nunca trabalhamos juntos, assim, né? Ele é de qual? Ele hoje tá na inteligência, né? Mas ele já foi da GOI, que é a gerência de operações especiais. E a gente é curiosíssima. Ele é da onde? Vamos stalkear todo mundo. Ele é da onde? Faz o quê? Ele já foi aquele operacional, sabe? Que você vê, todo da polícia civil, da GOI, assim, tá? Que nem identifica e tal, que fica escondido. É, isso aí, operações especiais. Que bota um negócio legal, legal. Eu gosto, acho legal. E você achou ele como? Trancado, assim? Não, né? Aí não, né? Mas você achou ele numa operação? Eu achei ele no Orkut. Mentira! Esse Orkut é demais. Esse Orkut. Ele tava lá no Orkut dando pinta, assim? Tava, menina. Eu falei, nossa, bonito, né? Interessante. Aí foi lá. Falei, polícia? Polícia. Eu nunca vi. Gosto. Como assim, né? E aí foi, né? A gente começou a conversar, tal. E tal, e tal, e tal, e tal. E tal, e tal. Chega mais. Era o antigo Tinder, né? O Orkut estava equivalente ao Tinder hoje. Gente, vocês lembram que o Orkut era tão bizarro? Esses dias eu tava lembrando com umas amigas minhas. Porque hoje, óbvio, tem o WhatsApp e você tem também o do Instagram, que você fala ali no privado. Sim, o direct. Mas o Orkut, a gente colocava toda a nossa vida. Eu achei conversas assim, ó. Fulana, te encontro às 18 horas no bar tal. Sim. Aí depois você mandava assim, cheguei. Cheguei. Estou aqui, cadê você? Todo mundo via. Todo mundo via. Aí vinha os sequestradores. Você lembra que tinha as comunidades? Sim. E os depoimentos que a pessoa escreveu? Total. Os depoimentos, exato. Mas eu acho que acabou o Orkut justamente por causa dessa... Começou a ficar muito entregue, né? Não dava. A sociedade foi mudando. Você percebe que a sociedade foi mudando conforme você foi aí avançando na polícia? Hoje tá na... A DRCE é repressão, crimes... Informáticos. Informáticos, né? Eu achava que era cibernéticos. Eu ia falar cibernéticos. Mas é, é I, então é informáticos. Eu ia falar cibernéticos, mas eu lembrei que era um I. Nossa, que grosseira você foi agora. Nossa, gente, onde é que tá um cibernético aí? Ah, no C. Não, eu não sei porque é crime. Ah, aí me veio informáticos. William, para de grosseria. Achei melhor perguntar. Mas, gente, pensa. Crimes informáticos. Eu acho que quase todos os crimes aí passam, pelo menos, por essa questão da informática. Porque você tava dizendo, por exemplo, numa investigação de homicídio. Você vai lá buscar os dados da pessoa. Você vai buscar a geolocalização. Quer dizer, tudo isso passa por essa delegacia. Sim. Eu acredito. Na minha mente, o CSI. Né? Hoje, como é que é essa evolução? Como é que a polícia tá correndo atrás? Porque os vagabundos... Agora ela falou vagabundo, eu vou falar pra sempre. Eu adoro. Os vagabundos estão... Parece que estão muito na nossa frente, gente. Parece, minha senhora. É óbvio que eles estão. A gente não sabe fazer nada. Eu tentei tomar um golpe, não. Ela tá tentando. Eu tô tentando fugir. Mas o golpe me dando golpe. Ah, no Benk. A gente não aguenta mais a no Benk. Eu não aguento mais isso. É o golpe falando que era um golpe. E já era um golpe. Nossa. É. Que confuso. E eu quase caí no golpe. Mas assim, eu quero dizer, dessa evolução, tem que mudar também a técnica de investigar e tudo mais, né? Sim. Por isso que eu falo, a polícia é onde... Quando eu entrei em 2007, ela é outra. Os recursos tecnológicos. Conforme a tecnologia, ela vai avançando na nossa vida. O banco aqui no celular, a internet, os aplicativos de comunicação, os aplicativos de compra. Tudo, você vê como vai mudando. A investigação muda também. E a criminalidade também. Quanto mais facilita a nossa vida, mais facilita a vida do bandido também, né? Exatamente. Assim como as vulnerabilidades no mundo físico, real, existem no mundo virtual também. E eles vão se aproveitando dessas facilidades ou do desconhecimento das pessoas para também praticar os crimes, né? Então, invariavelmente, a nossa delegacia, a DRCI hoje, além de apurar os crimes, informáticos ou cibernéticos próprios, né? Que são aqueles, por exemplo, uma invasão de dispositivo, um ataque ransomware, né? São próprios. A gente apura e dá ajuda também às outras delegacias quando a investigação é um pouco mais complexa, quando você precisa de outros recursos, né? Mas é tudo muito novo ainda. Aqui no estado de Mato Grosso, essa delegacia foi criada em 2020. A legislação que criou a Delegacia de Crimes Informáticos é de 2020. É um bebezinho ainda. É um bebezinho. Por exemplo, agora, em 2024, que nós temos um prédio próprio. A gente ficava dentro de uma sala da diretoria da Polícia Civil, né? Temos dois delegados, né? Temos investigadores, escrivães. Hoje, a gente está formando um corpo de policiais preparados para atender essa demanda, né? Estudando bastante. Todos estão fazendo cursos. Tem que saber esses nomes tudo aí, que a gente não sabe, né? Sim, é o que eu falo, assim. Hanson mesmo. Para mim, eu lembro do Hanson. Hanson? Lembra do Hanson? Os loirinhos, né? A banda. Não é, né? Ai, ai, ai. Lembrou do Hanson? Os Hansons, sim. Vem do inglês, né? Que é o resgate. Então, o que acontece? É uma infecção... Se você falasse inglês, você saberia. É uma infecção do seu computador, do seu e-mail. Ele entra e ele, por exemplo, criptografa todos os seus dados. A empresa, por exemplo, fica sem... Rouba os dados. É. Sem operar. Uma grande empresa. Pensa numa grande empresa, uma construtora aqui de Cuiabá, que tem uma vulnerabilidade por N questões, ou falta de investimento em defesa cibernética, ou... Ah, não. Eu só vou acessar aqui o Wi-Fi desse hotel aqui. Entendeu? Justamente. É uma rede não protegida. Então, não devemos acessar os Wi-Fis do aeroporto, do mercado... Pra, por exemplo, fazer uma transação do seu banco, por exemplo. Melhor não. Não, e aí você acaba fazendo, porque, sei lá, você tá no aeroporto. Pegou o Wi-Fi, você vai estar lá mexendo, você vai... Gente, eu não tinha pensado nisso. Atenção, então, hein? É melhor evitar. Gente, não é uma regra. Olha, você acessou o Wi-Fi do aeroporto... Mas pode ser. Pode ser. Mas a vulnerabilidade... É maior. A janela tá ali. Sim. Então, é o que eu falo. É a mesma coisa que você deixar o portão sem cadeado, né? Exatamente. O ladrão. Pra furtar alguma coisa. Ele vai preferir uma casa... Coisa de velha essa. O portão sem cadeado. Gente, mas eu sempre morei na casa com um portão com cadeado. Era igual até mim, né, mana? Eu perdi a conexão também. Um portão sem cadeado. Gente, o máximo que tinha de segurança em Guatemi era um portão com cadeado. E um cachorro vira lá, tá latindo quando alguém andasse. E ela educadamente... Não, um portão sem cadeado. Não, a gente tá falando com a delegada do crime cibernético, mano. Um portão com cadeado. Eu fiz apenas uma analogia. Poxa, William, agora eu vou te falar. Ai, mas ele vai buscar a facilidade, né? Uma casa com um portão com um cadeado. É mais difícil. Uma casa sem cadeado, né? Sim. Então, são as facilidades. No meio digital e virtual, a mesma coisa. Né? Então, nós temos as facilidades. Aí tem lá, igual as minhas senhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não desce. Maravilhoso, né? Essa senha. E se a senha é toda igual? Em todos os lugares do mundo. Ah, no banco, na loja que você compra, no ADM da sua... Pra sua memória ser legal. No site, no Instagram. Excelente, maravilhoso. É péssimo. Meio bosta. Ela disse esse mente, mas meio bosta. Eu vou ter que mudar tudo. Porque se um bandido um dia descobrir a minha senha... Ele fala, ah, vou te atentar, você fica a mesma. Tá na minha agendinha, eu ia acessar tudo. É absolutamente a mesma, sempre porque eu esqueço, né? Além do que, alterar as senhas com frequência também é muito... De tempos em tempos. Por exemplo, todos os sistemas da Polícia Civil, em tempos e tempos, a gente recebe um aviso. Sua senha vai expirar pra trocar. Pra obrigar o servidor a trocar a senha. Porque nós sabemos que a gente quer o quê? A gente quer facilidade. Sim. A mesma senha pra tudo, né? Sim. É normal do ser humano isso. Então, os próprios sistemas, eles falam, ó, troca sua senha, vai expirar. Se você não trocar, ele bloqueia. O que facilita agora é o negócio da cara, né? Do visual. O face. É, nós temos o deepfake aí também. Ai, gente do céu. É a casa do cadeado, né? Não tem como você conversar com ela. Mesmo o negócio da face, ele pode ser roubado? Hoje é fato. Já existe a inteligência artificial, que são os deepfakes. Que eles modelam, né? Sua cara. A gente já teve situações, não aqui no Mato Grosso, mas já temos no Brasil pessoas que falam, gente, era a minha mãe me ligando. Eu vi, era a minha mãe me ligando. Era a voz da minha mãe. É porque antes o nosso bloqueio era esse, né? Só de texto, não acredite. Mas se ela aparecer... A pessoa não tem áudio. Hoje a gente consegue o áudio, né? A voz da pessoa. A tecnologia foi, né? Sim. Crescemos para isso também. Então, o que você tem que fazer? Numa ligação de vídeo, por exemplo. É sua mãe? Faz uma pergunta que só a sua mãe vai saber. Ou tem uma palavra-chave. Boa. Com a sua família. Qual era o nome do nosso cachorro em Iguatemi? Exato. Qual que é o nome da nossa rua? Número da nossa casa em Iguatemi? Como a gente protegia a nossa casa? Com o cadeado e um cachorro. E um cachorro. O Bob. Que era... O Bob. Não vou falar agora, porque vai ser a pergunta que eu usarei. Ted. Xuxa. Qual foi o cachorro que você trocou por palmitos lá em Iguatemi? Nossa. Isso aí é bem pesado, essa história é pesada. Espero que minha mãe não ouça essa. Melhor não contar. Por falar em história triste, não sei se pode falar, se é errado. Mas se eu fosse delegada, todo mundo que eu conhecesse, de amigo, de colega, eu ia botar lá pra saber se tinha B.O. Pode ficar testando no sistema? Como que é? Certificatório de sonho, igual se eu trabalhasse no Serasa, pá, viveu Serasa, não vou ser amiga dessa pessoa. Ah, entendi. Aí eu sou delegada, conheci você, é minha amiga. Falei, vamos ver se essa pessoa não é pescoleira. Marina Martins, trambiqueira, dadadadadadada. Nossa, quantos B.O. É, portão aberto, ela roubou o cadeado. Puxar a capivara da pessoa. Você também ia fazer isso, não ia? Fala. Não. Confessa. Ela sabe que você tá mentindo, Marina Martins. Eu acho que eu faria, sim. Mas se pudesse. É, mas agora ela tá falando, não pode. Não pode, não pode? Todos os sistemas, né? Ah, você tá com um contatinho e tal, deixa eu ver. É, eu pensei nisso, na verdade. Você conhece coleguinha? Nossa, gatinho ele. Gatinho e tal, deixa eu ver se não tem nenhuma… Aí tá lá, apreensão, busca apreensão, carro roubar. Não, como que fala a ordem… Não sei como é que é, a ordem de restrição. De restrição, assim. Medida protetiva. Medida protetiva e tal. Aí tem violência doméstica. É, esse tipo de coisa. Não pode? Não, a gente nunca pode usar os recursos, né, investigativos pra fins pessoais, particulares. Claro, mas amiga, sem noção, tipo, a gente já te pediu, com certeza. Com certeza. Sério? Várias. Amiga, vê o meu contatinho aí e tal, não sei o quê. Mano, o fulano é louco, procura aí que tem algum problema dele. Mas olha, nós temos mecanismos hoje de busca na internet que não são restritos e você tem muita informação. Ah, mas eu ia querer a informação total, né? A restrita, né? Você joga no buscador o nome da pessoa, de preferência com um documento. Sim, site do Tribunal de Justiça, certidão negativa. Já dá pra saber. Já dá uma ideia, né? Já dá uma ideia de quem é a criatura. A criatura. O anjo, boa, boa, boa. É o que a gente, né, fica pensando. Todos os sistemas, eles podem ser auditados. Então, todos os acessos que eu, Juliana, fiz como delegada de polícia policial e servidora pública, os meus superiores têm acesso, a corrigidoria tem acesso. Se eventualmente alguém fala assim, não, ela me, ela, indevidamente, me checou. Você pode falar, stalkear, que é legal, né? É, stalkear. Ela forneceu uma informação restrita pro fulano. Isso aí não pode, eu não posso. Entendi, aí vai puxar lá e ver todos os acessos bonitinhos. Todos, todos os acessos. Pode ser responsabilizado por isso. Sim, com certeza. Nessa delegacia agora, eu lembro que a gente fez uma entrevista recentemente pra rádio, existem alguns crimes que são mais comuns, né? Eles são mais corriqueiros, digamos assim. E dentre esses crimes, tem a ver com contatinhos, que é a galera que fica lá conversando, tal, e aí começa a pedir umas fotos mais íntimas, um negócio assim, e depois isso é usado contra essas pessoas, porque na verdade, não é a gatinha que tá lá falando, é um bandido que tá dentro da prisão. É tristíssimo. É triste. A gente já viu séries assim. A gente já viu, inclusive, a gente assistiu vários stalkers. Esses tempos atrás, a gente tava meio viciada em stalker. Tem muito stalker aqui em Mato Grosso? Tem, tem. Tem bastante situações envolvendo isso. As pessoas, é o que eu falo, homens e mulheres, tal. Isso não acontece só com mulheres, com homens também, tá? Temos situações, sim, investigamos, identificamos. E o pior de tudo, né, ainda tem, além dessa humilhação que a gente acaba passando, você se sente o errado de mandar um nude, né? Com certeza, com certeza. Você fala, ai, a culpa é minha, pra que que eu fui? Ai, que vergonha. Que vergonha, meu Deus. Aí você começa a se penalizar, seja você mulher ou homem, né? Algo que você fez que, poxa, né? O errado é o outro que se vale desse recurso. Se aproveitou, né? Da confiança. E também nós temos situações onde realmente um namorado, na posse de um nude que você mandou, ele faz uma chantagem com a ex pra isso. Ou a namorada também, tá? Acontece, né? Acontece, nós tivemos caso aqui em Cuiabá de busca e apreensão, de indiciamento de uma mulher que era uma ex-namorada de uma pessoa, de um homem, e ela infernizou a vida dele. Infernizou com nudes, com tudo. Vou mostrar pra todo mundo. Tá, aí, tá. Aí, beleza. Aí, isso acontece. E eu tô aqui com vergonha. Primeira coisa. É. Porque eu tô com vergonha. Essas imagens todas, você vê os nudes de todo mundo na hora de... A pergunta da Camila é a melhor. Eu não sei se ela tem que olhar tudo, né, gente? De repente, não. Olha, tá. Pode responder. Não. O que me interessa é a extorsão. É o pedido que a pessoa faz. De onde que ele tá ligando. Qual que é aquele número, quais são os horários, qual aplicativo foi aquilo, que dia que foi. Mas, assim, a pessoa tá ali vulnerável. Ela tá com vergonha. Ela já passou por isso. Ela tá com muito medo de ser exposta, mais exposta ainda. Aí, ela vai até a polícia. Porque já é um bloqueio que eu acredito que tem que ser rompido. Sim. Eu teria vergonha. Claro. Qualquer pessoa teria vergonha, olha. Agora, vão distribuir meus nudes por aí. Vou até a polícia. O que que a polícia pode fazer? Como é que ela devolve a sua paz de espírito? É. Se é que é capaz. Porque, na internet, gente, é complicado, né? Gente, vocês lembram dos primórdios. Nos primórdios, você queimava a foto, acabou. Mas, assim, dessa de fotos que caem na rede e ficam eternas. Quem não lembra de Daniela Sicarelli? Sim. Com o Homem Berinjela. Vocês lembram disso? No mar. No mar. Ela lembra. E pediram, imploraram pro Google pra todo mundo tirar. Porque, no caso, ela era explícito, literalmente. E eu não me lembro se conseguiu, se não conseguiu, se ainda existe, se não existe. A depender, a atendimento, assim, da exclusão, né? Inclusive, fala-se muito hoje, pros criminosos, do direito ao esquecimento, né? Das pessoas que já pagaram, já foram condenadas, ou já responderam, já encerraram o seu assunto. E vira e mexe, se retorna isso. Direito ao esquecimento. Talvez uma vítima também tenha esse direito ao esquecimento, né? Eu quero que tire essa informação da internet. Quero que tire essa imagem da internet. Nas empresas, e de uma forma mais legal, que tenha uma política, isso aí a gente consegue. Agora tem Deep Web, Dark Web, né? Aí já é mais complicado. Aí é bem mais difícil você ter uma certa regra ali pra tirar aquela imagem, ou pedir pra excluir. As plataformas mesmo, né? Quando você posta alguma coisa, nem é indecente, ou nem é nada, ela não dá um aviso? Olha, isso vai com outras políticas da plataforma. Então, hoje a gente já consegue ter um mínimo de controle relacionado a isso. Mas, no caso de uma pessoa que tá sendo chantageada, tá tendo um dano emocional também relacionado a isso, e um crime, pode procurar a polícia. O que a gente vai tentar é minimizar, identificar quem que é essa pessoa, responsabilizá-la, chamá-la às raias da justiça, pra isso. Agora, o que ela fez com essa foto, pra quem ela transmitiu, aí realmente a gente não tem... Já é um alicerce, né? Não dá pra simplesmente queimar o filme. É, eu penso isso, né? Antes você queimava a foto, queimava o filme. Já foi. Acabou o problema. Agora, não. A questão é muito mais complicada de você dar uma resposta. Por isso que vão criando os recursos, né? Não tem a visualização única. A visualização única, a mensagem temporária, que seja, né? Algo assim. Mas assim, por exemplo, a visualização única, né? Desculpa se tiver algum recurso assim, eu desconheço. Eu tô com dois celulares, eu tiro uma foto de outro celular. Você tira a foto, tem que ser rapidona. Porque eu já tentei, não consegui. Tem o áudio de... Eu nem quero saber do que era essa foto. Era pra você. Era um print. Era um print. Não deu. Não deu certo. Não deu certo. Mas é, às vezes você tá no web, na WhatsApp web, você pega o celular e tira a foto da tela. Mas acho que no WhatsApp web ele não exime. Não abre, né? É verdade. Ou é, mas é verdade. Se dois celulares, você pega um aqui, abriu na hora, a foto do outro. Não sei se hoje já existe algum recurso em vias de ser lançado que... Também não sei. Não sei. Mas pode ser que... O negócio é tão rápido, né? É. O negócio gira, assim, cada atualização, cada nova situação. Enfim, mas não tem só o lado negativo, né? Tem o lado positivo das facilidades que a tecnologia nos dá. Então, a gente tem que saber... Não, hoje a gente não fica sem as facilidades da tecnologia. Não tem como, né? Não tem como. O que a gente tem que fazer é se prevenir, né? Desconfiar dessas ligações, dessas facilidades, assim, que chegam, né? Ó, você tem não sei quantos mil reais pra receber. É bom não estar distraído, né? Estava perdido do seu FGTS. Às vezes, a gente faz as coisas muito distraídas, assim, sabe? Inclusive, voltou. Muito na correria, que foi como quase eu caí no golpe lá, aquele dia. No automático, né? Eu atendi quase que eu falei, ah, tá, beleza, vou pagar aqui. Opa, peraí. Não, eu nem tô devendo nada aqui. Então, às vezes, você fazendo muito no automático, você acaba caindo mesmo. Ou entregando dados, enfim, né? E por isso que eu falo, assim, calma, pare, pense. É um pagamento, né? Um boletinho que seja, gente. Verifica o destinatário, é o destinatário correto, né? Vê se é a empresa certinho, os pagamentos anteriores que deram certo dessa empresa. É esse o destinatário? Tá com dúvida, para, vai no site oficial. Ó, a questão da Energiza, né? A gente conversou aquele dia, você lembra? Lembro, falamos dos boletos, né? Então, você digita lá, pagar a segunda via da conta de luz. Aí, o primeiro link que aparece, você clica, não é o link da empresa. Aí, você paga, já era. Nem a Energiza recebe, nem você vai receber seu dinheiro de volta, muitas vezes. E vai ficar no escuro, se tiver com a conta atrás. E essa criatividade, ela só tende a aumentar. Então, a engenharia social desses criminosos, ela vai se aprimorando. Ela fica, assim, num negócio surreal de... Os bandidos têm cada vez mais nerds trabalhando para eles, né? Boa! É verdade, gente. Porque os nerds não trabalhando só para resolver os problemas. Porque como que eles conseguem? Não é possível. Não contratam a gente, por exemplo. Não. A gente jamais conseguiria. Não consigo nem aumentar a letra do computador. A gente conseguiria, no máximo, uma lábia, hein, meu amigo. Você tá tendo que usar aquela letra gigante, já? Já. Ela usa, Camila Arruda usa. Lá naquela redação... Eluani, a jovenzinha. Naquela redação, eu sou a única pessoa que usa normal a tela do computador. Obrigada, hein. Viu? Amiga. Ainda não cheguei. Não, cara, ela é demais. Ela usa um tamanho de letra, assim, que você não consegue ler. Ainda bem que não tem ninguém atrás de mim, eu tô sempre ali só assim. Você não consegue ler o que ela tá lendo. Você não consegue entender. A gente não falou, a gente pulou a parte que ela começou a falar das manchinhas. Sim, eu queria falar mais sobre essa questão pessoal. Falamos bastante sobre investigação, sobre polícia, pé na porta, vagabundo. Mas depois ela podia fazer que tava interrogando você. Ou o Hélder. O Hélder! O Hélder é bom, porque daí, quero ver, vagabundo tremer aqui. Eu queria ver. Mas vamos falar sério agora. Vamos falar sobre coisas que a delegada... Eu chamo ela de doutora, né? É chique, doutora. Eu acho chique. Claro, eu acho desnecessário. Aí ela falou, ai, desnecessário. Eu falei, nossa, eu acho tão chique. Mas tudo bem, vou chamar de delegata. É. O que a delegata gosta de fazer? Nas horas vagas, a não ser correr e ficar assistindo Netflix. Interrogar o marido. Interrogar o marido. O que mais? Isso é importante. O que prende sua atenção? O que você gosta de fazer? Eu sei que é muito vaidosa estar com o cabelo maravilhoso. É, a gente até liberou ela do fone, porque não é justo. Não, não era justo com esse cabelo colocar o fone, macetar o cabelo lindo. Que dá essa pele linda, entendeu? Conta pra gente. Olha, eu sou uma pessoa de hábitos muito simples, né? Eu gosto realmente de ficar em casa. Essa pele é de tanto prender vagabundo. Ela fica muito feliz. O que você passa? Raiva. Raiva. Eu prendo vagabundos. Aí minha pele fica assim. Eu passo ali na doutora Jéssica Barros e faço meu botox, meus prendimentos. A Cláudia do nosso também. Também. Então... Sempre em dia, né? Então, eu gosto bastante dessa parte, né? De me cuidar, assim, mas sem perder as minhas características, né? Eu vou fazer 46 anos esse ano e quero viver. Quero aparentar não ter, não ser uma maracujá, né? Mas ter a idade que você tem mesmo, de fato, né? Eu não tenho 20. Não vai dar, né? Não vai dar, né? Por mais que a gente se cuide e tudo, assim... A gente tem que aceitar, né? E é legal. São as marcas, né? Que você tem da idade. Eu acho muito interessante, inclusive. E vai dizer que agora... Ela ainda não chegou. Ela está pra chegar. Ela está com o pé no ento. Ah, nos 40? Ela está com o pezinho lá. Mas não é assim... Tirando toda essa questão que a gente fica, se eu olhando no espelho, já deu uma caída, deu uma não sei o quê e tal. É bom demais, não é? Ai, maravilhoso. Você se aceita, mesmo se cuidando e vai fazendo tudo e fala... Antes, aquele mimimi, aquele humm-humm te irritava. Agora você fala, ai, vai falando. Fala, fala, tá de boa. A Camila é muito assim, ah... Deixa eu falar. Mas às vezes eu dou uma xilicalhada do Neida, né? Que nem tem necessidade. Às vezes ela dá. Mas eu falo, para de ser louca! Mas é bom você... A Márcia sensitiva. A Márcia sensitiva, é. Sua louca! Esse cabelo, esse bado! Às vezes eu estou assim. Mas às vezes... William? Eu vou chamar a delegada para você. As vozes do William tinham que sair no ar, assim, porque são maravilhosas. Mas é gostoso, né? Você se liberta de muita coisa. Mas muita, muita coisa. É inevitável a gente falar assim, poxa, eu queria ter meus 20 anos com a maturidade que eu tenho hoje, né? Até o fôlego, né? Seria incrível, né? Mas faz parte. A gente só chegou porque a gente errou, porque a gente deu importância àquilo que não tinha importância. A gente deu na cara muitas vezes. Se decepcionou. Se alegrou. Então, assim, tudo que a gente constrói até chegar na maturidade faz parte, né? Se você tirar isso e ter lá atrás, de repente não vai fazer muito sentido. Não faria sentido. Não faria sentido. Sem noção, às vezes, em alguns momentos, né? Mas é aquela velha história, né? A gente tenta, por exemplo, com uma amiga, alguma coisa que você está enxergando e ela não enxerga, você tenta falar. Mas não adianta. A pessoa vai ter que passar o pão ali. Ela vai ter que passar pela estradinha de terra para aprender. Eu sei. Comigo foi a mesma coisa. Eu não enxergava muitas coisas e hoje enxergo. O colágeno de mais, ele interfere no cérebro. Hoje a gente tem colágeno de menos. E consegue resolver mais coisas. A gente não se desespera tão fácil. A gente sabe lidar com algumas situações, né? Mas é realmente maravilhoso. Eu falo assim, que às vezes, é falar, ai, estou ficando velha, não sei o quê. Mas, pô, dá uma segurança para a gente. Sim, é verdade. Uma mulher madura, segura, eu acho que ela é muito mais interessante. Muito mais. Por isso que a gente vê muitas mulheres maduras aí se relacionando. Às vezes, finalizam relações e se relacionam de novo com homens interessantes também. E a vida não acaba mais, não é? Como se achava antigamente. Com 40 anos, vamos combinar. Minha avó com 40 anos era a avó de cozinhar. Isso! Com a barrigona no fogão, coitada. Só cuidando disso, não fazia… Sabe? Era outra realidade. Sim, sim. Eu nem, né? Não tenho nem a barrigona e nem a habilidade do fogão. Muito menos. Não tenho, muito menos a habilidade do fogão. A barriguinha, posso até ter. Mas ela não é aquela coisa de encostar assim no fogão. Mas a habilidade do fogão… Eu tenho habilidade mais em abrir garrafa de vinho. Nisso, nós somos iguais. Sim. Nenhuma que tem habilidade do fogão. Lá no futuro próximo, aliás, meu filho já escreve isso na escola, prato preferido em casa. Miojo. Mamãe faz um miojo maravilhoso. Delicioso, né? Delicioso. Nesse processo de maturidade, a aceitação do vitíligo também mudou? Também. Olha, Marina, eu tive muitas questões na minha adolescência relacionadas à aceitação. Porque eu comecei a ter as manchas, as lesões. Eu tinha cinco anos. Pequenininha. Pequena. Então, assim, enquanto eu era criança, minha mãe falava assim que eu, tipo assim, né? Não ligava. Tô indo, né? Uma criança mesmo. E começa como? Pequenininha? Então, as minhas começaram com... Eu levei um tombo e machuquei os dois joelhos, né? Porque a gente brincava na rua, né? Ah, podia, né? Podia, né? Ah, sei. Não tinha o problema do cadeado. Do cadeado, né? Não, a gente podia correr na rua. A gente tinha medo do homem do saco, né? Sim, sim. E era terrível. A mãe ameaçava, vem pra casa agora, que se não o homem vai te pegar. Olha o homem do saco, menina. Coitado do homem do saco. O pobre do homem. Coitado do homem do saco. Enfim, aí eu caí, machuquei e, óbvio, foi aquela casquinha básica e depois quando ela cai, fica branquinho mesmo, normal. E a minha não voltava a tonalidade e a minha mãe começou a falar, uai, mas o que é isso, né? Aí me levou no médico e o médico falou assim, hum, tá parecendo ser vitilíaco. Falou assim, hum, tá parecendo ser vitilíaco. Eu realmente tinha machucado e aí eu tinha uma doença psicosomática, né? Relacionado muito às emoções, a autoimune, né? E porque não tem ninguém na minha família que tem vitilíaco. Nem da parte da minha mãe, nem da parte do meu pai. A primeira, então. Enfim, e não era tão comum. Hoje eu conheço várias pessoas que têm vitilíaco, né? No meu relacionamento. Mas quando eu era menor, não tinha. Então eu achava que as pessoas não iam gostar de mim. Tinha muito essa questão da falta de informação. Assim como hoje tem o bullying e tantas outras questões que a gente fala e fala... É o equivalente ao bullying, então. Aí as pessoas falavam assim, ah, ela tá com pano branco, tá com rose. E nos anos 80, a gente era bem mais cruel, né? Sim, era mais pesado na escola, né? Era pesado. Anos 80, anos 90, era assim. Como uma boa criança de interior, eu ia muito pra clube. Eu também. Piscina, sim. Vivia no clube. Então, eu assim, adorava. E aí, então, você fica exposto ao sol, eu era mais moreninha, assim, né? De pegar uma corzinha. Então, as manchas ficavam muito mais evidentes. E muitas vezes eu fui retirada da piscina porque alguém tinha falado que era micose. Gente! Então, eu comecei a ter uma certa resistência. Aí eu comecei a criar meus traumas relacionados a... Isso que é, 11, 12 anos. E aí, a minha adolescência é coitada da minha mãe. Eu chorava, eu falava assim, mas por que Deus fez isso comigo? Não, meu Deus. Porque, assim, aquele drama... É uma fase que sabemos difícil. Hoje eu enxergo como drama, mas pra mim eu vivi aquilo. Claro. Eu vivi e eu fiz terapia. É muito legítimo, né? É legítimo. É muito legítimo. É o seu corpo, meu Deus. Não tem como... Você fez terapia, então? Então, aí quando o médico falou que era uma doença psicossomática e talvez eu estivesse passando por algum problema, alguma questão, uns 5, 6 anos de idade... É ali. É ali. É uma questão que, assim, perdeu a queimada. É ali. É ali. É uma questão que, assim, perdeu a queimada, entendeu? Um negócio assim. Enfim. Poderia ser. Sim. Aí eu, então, comecei a fazer terapia. E aí eu fui passando, né? A minha terapeuta Anice. Eu lembro dela sempre em conta quando eu vou em Bauru. E ela me pegou desde a fase de criança, onde eram jogos, brincadeiras, até a fase da adolescência, onde começou a ser uma terapia mesmo. E aí, por volta dos 16 para 17 anos, eu acordei... Gente, eu fui dormir com vergonha, com trauma e acordei e falei... Pronta. Pronta. Que... Ah, eu não vou... Gente, eu não usava short. Eu não usava short. Eu imagino. Eu não usava. Eu falava, não, ninguém... A pessoa não vai gostar de mim, as minhas amigas não vão querer ser minhas amigas. Enfim, eu lembro disso. Eu lembro desses traumas. Eu tenho uma grande amiga que estudou comigo, é minha amiga até hoje, a Joana, que ela falava, amiga, para com isso. Ela falava, nada a ver isso que você tá falando, Ju. Nada a ver. Enfim, se liberta disso. Ela falava, e eu não... Não conseguia. Não conseguia. E essa virada de chá foi com quantos anos, mais ou menos? De 16 para 17. Ah, já? Ela dormiu e acordou a zerar. Aí eu liguei para a minha terapeuta e falei, Nissa, é o seguinte, estou me dando alta da terapia. Já me resolvi com as minhas manchas. Ela falou assim, você não sabe o quanto eu esperava por essa ligação. Porque eu acho que ela sentia que eu tava... Ela sabia que você tava pronta, só faltava você tomar essa iniciativa. E aí, assim, desde então, eu nunca mais fiz terapia, nunca fiz terapia. Fiz tratamento. Então, às vezes, eu falo assim, ai, Ju, eu vi alguma coisa, um tratamento. Eu falo, cara, você não vai, não me interessa. Eu tenho preguiça de fazer tratamento. Eu fiz tanto tratamento. Eu falo assim, que minha mãe, se a minha mãe lê, assim, alguma revista, alguma coisa assim, que comer chuchu, dando cambalhota, era bom, você sentava. Passar café, passar pasta de dente, passava tudo. E eu, olha, fiz tratamento de Cuba, sabe? Fiz tratamento com muito corticoide. O que é, nossa, terrível, né? Hoje, corticoide. A gente já não gosta, mas hoje eu acho que já tem uma tecnologia menos. Sim, imagina lá atrás, né? Os efeitos eram muito danosos. Gente, olha, e eu tinha manchas por todo o meu corpo. Por todo o meu corpo, né? Tinha em partes íntimas, inclusive, né? Então, imagina você fazer esses tratamentos. Eu tinha um que parecia um contact, papel contact, que tinha corticoide. E aí, eu colava em todas as lesões, tinha que dormir com aquilo. Aí, você imagina, adolescente. Entrando na fase. Então, de fato, depois disso, não foi mais uma questão pra você? Não, não foi. Assim, do Neida, assim, eu acordei e falei assim... Que bom. Cara, olha, aí começou a criar essa segurança, né? Que a pessoa, ela vai enxergar quem eu sou e não como eu sou, né? E todas essas questões que foram se aprimorando. Hoje, você nem liga. Quando aparece uma a mais, você não percebe, não sabe? Eu percebo. Percebe? Perceba. Aí, é engraçado, né? Que, dia a dia, às vezes, você manda foto pra mãe, conversa com a mãe pelo WhatsApp. Mas, às vezes, ela vê uma foto de short, né? Às vezes, na corrida, alguma coisa assim. Aí, ela fala, nossa, como aumentou, né? Eu falo, é, mãe, eu nem percebo mais. Nem percebi. Eu sei que tem umas coisas novas, assim. Mas, assim, eu não ligo. Eu não ligo mais. Então, eu falo assim, olha, sou muito segura quem eu sou. Sei quem eu sou, né? E as pessoas vão gostar ou não de mim, independente disso. Como que não gosta, minha gente, de uma mulher dessa? Não tem como não gostar. Fala a verdade. Fala a verdade. É maravilhosa. Obrigada. E faz parte. E daí, no fim das contas, acaba fazendo parte do que você é, né? Sim. Da sua personalidade. Mudou, né? Exato. Te fez mais forte. E aí, hoje, eu vejo, assim, sempre a gente fala, que é o dia 25 de junho, que é o dia da conscientização sobre o vitíligo, né? Sempre é lembrado, né? E eu gosto de falar sobre isso, né? Porque eu sei que, às vezes, tem uma adolescente aí... Você já conseguiu chegar em alguma adolescente que tenha pra conversar, pra alguém... Eu já recebi na internet, assim. Tipo, ah, eu também tenho, tal. Ah, você tem vitíligo, né? Eu falei, eu tenho, né? A questão do vitíligo, assim, é muito você ver pro seu lado interior, né? Como ela é realmente psicossomática, autoimune, eventualmente, você vai ter alguma outra doença autoimune também, como eu tenho hipotiroidismo, que também é autoimune. E pode ser que eu venha desenvolver alguma outra doença autoimune. Então, assim, eu tô cuidando da minha saúde como um todo, mas não especificamente do vitíligo. Mas hoje tem vários tratamentos novos que estão repercutindo. Eu conheço pessoas que têm lesões e pigmentaram, né? E não tem mais vitíligo. Olha, esses dias recentemente, até a deputada Janaína Riva, ela falou que apareceu algumas lesões nela e ela fez uns tratamentos e voltou. E pode ser, e não tem idade pra isso, né? Em qualquer momento, pode ser desde pequena como ela foi, você pode desenvolver depois. É. Também. Como várias pessoas que chegam até mim e falam, poxa, eu desenvolvi vitíligo também. Ou, né, às vezes tem uma questão, estresse. Mas olha, bacana esse depoimento. Ah, eu gostei. Gostei muito desse bate-papo, que é justamente, a gente sempre fala que a gente acaba inspirando pessoas que a gente nem sabe. É. Mas você tá sempre inspirando alguém, alguém que tá próximo a você, alguém que tá te vendo pela TV, pela internet, no seu trabalho. É verdade. Então é importante a gente falar sobre isso, sabe? Também acho. É. E o William, enquanto tava aqui, ó. Ele veio me mostrando. Ele acabou de... Um pequeno golpe. Uma tentativa de golpe. Eu falei, gente, o bandido não sabe que a delegada tá aqui. Vamos dar flagrante agora. Deixa ele saber que você tá com a delegada aqui, meu filho. Esse bandido já vai correr. Uma Tentativa de Golpe, Mercado Livre, Mercado Pago e não sei o quê. Ah, gente, é todo dia. Escreva, aceito, quero, pode me golpear. E é tão triste com a gente, porque a gente é as loucas da comprinha. É verdade. Da comprinha online. É, gente, eu só faço compra online, praticamente, né? Eu gosto, hein? É, facilita muito a minha vida. Ah, comprar é gostoso, né? De qualquer jeito, né? Online é uma terapia. O gostoso é você comprar, você sabe o que é, e você fica na expectativa de receber o que você sabe que é. Sim. Mas é muito legal. E você fica checando todo dia, né? Sim. Chegou, andou, andou. E quando a gente tá aqui, de repente, na entrevista e tá lá, chegou, eu já queria levantar e embora. Às vezes, eu tô na redação e falo, hum, comprinhas. Já faz o dia da gente mais feliz. Transportadora, chegou. A gente só muda o endereço, né, gente? Ou então, deve ser o que a doutora sente no momento de doutora, de lá, tá! A alegria dela, de lá, boca da... No nosso caso, eu acho que é equivalente... Não, mas na nossa... Um furo. É, um furo. É delicioso. É, furo, né? Não ficou boa essa palavra, essa frase. Furo? Furo? Ah, um furo delicioso. Ela encheu a boca e falou, ah, um furo delicioso. Não ficou legal, tem que cortar isso da edição. Tá bom. Corta não, gente. Gente, é terrível, eu não posso falar nada que eu sou mal interpretada. A gente quer ver isso. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver isso, esse lado que ninguém vai mostrar, entendeu? Mas é isso que é bom. O bom é o furo, o bom é a gente pegar um entrevistado, assim, só pra gente ser rápido, porque a gente ainda tem que sair correndo. É, precisamos ir embora. Só pra fazer uma graça, na hora de interrogar, assim, em curiosidades trashs, tem que rolar o griteiro, igual a gente vê no filme? Para de mentir, eu já falei, eu tô... Não necessariamente, vai depender muito de quem é o interrogado. Eu já gritei, já gritei. Mas fica na salinha, assim, com a mesinha, igual nos... Podendo fumar um cigarrinho? Virado de costas pra parede branca? Primeiro que o interrogatório... Tem um espelho que é falso. Ah, esse aí, o... Esse é verdade? O espelho falso? Pra reconhecimento, eu tenho. Não, mas pra gente ficar olhando... Pra interrogar e as pessoas ficam assim, ah, os coleguinhas não podem ficar acompanhando o interrogatório? Vocês estão vendo muito filme americano. Gente, acabou. Ai, que péssimo, eu queria essa parte. É fantasia. Eu queria essa parte. Não, não é, é numa salinha. Mas vocês gravam tudo? Hoje, inclusive, a Polícia Civil tá no alto nível tecnológico da investigação, que daqui a pouco não tem mais a digital, o depoimento, tá? É tudo gravado. Aí transcreve só. O próprio sistema degrava. É, porque a inteligência artificial já faz isso. Nesse momento, esse servidor público está pensando, vou perder meu emprego. Vou ser realocado pra fazer alguma outra coisa, né? Não vai. Não vai, porque não é só isso. O escrivão de polícia não é uma pessoa que simplesmente formaliza, que digita, um digitador. Hoje é o escrivão que faz isso, né? Ele é um investigador lá do censo, assim como eu sou, como delegada. Ele tem as mesmas técnicas e tudo mais. Sim, ele tem acesso aos sistemas, ele ajuda na investigação, ele atenta a doutora, olha, aqui, ele se contradiz aqui. Porque assim, gente, pensa, eu tenho vários inquéritos pra conduzir. Eu sou uma só, né? Então, se não são os meus parceiros... Tem que agilizar de outra forma. Nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe. Por isso que eu falo assim, ó. A gente, infelizmente, o delegado, ele conduz, ele é o presidente, a legislação, assim, impõe como um cargo de chefia. Mas, por trás da delegada Juliana, com todos os sucessos, os casos e tal, existe uma equipe que trabalhou comigo, né? Então, é o resultado de doação de homens e mulheres ali no serviço. Então, eu sou só uma porta-voz. Ah, e ela é uma chefe maravilhosa, né? Você tá vendo como ela é uma chefe ótima. Tem muito puxa-saco? Claro, certeza. Cara, eu não sei... Tem, ela não quer falar. Não, eu acho que assim, eu trabalho com muita gente... Eu acho que... Sabe aquela coisa de você atrair boas pessoas? Você tem sorte, então, de trabalhar com boas pessoas. Deus é muito generoso comigo. Não que eu nunca tive problemas. Eu já tive problemas. Né? Mas, nada se compara com tantas coisas que eu ouço. As equipes são... Olha, eu tenho homens e mulheres maravilhosos comigo. Porque se essa equipe não estiver do seu lado, pode fazer por mais que, oxe, vamos pensar que é em prol da sociedade, né? Sim, sim. Não adianta, né? Só que pode fazer um corpinho mole, né? Eu posso falar assim, não, só despacha aí, doutora, por favor. Porque hoje eu viro pra uma escrivã minha e falo assim, ó, Mari, faz isso, 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 beleza? Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas e depois eu formalizo e ela cumpre, porque ela confia. Exato, é a confiança. Agora, se é uma pessoa que você não confia, então, eu só despacha aí, doutora, por favor. Pois é, ó, um beijo a todos os escrivãs, investigadores, toda a equipe da turma. A gente admira muito essa turma toda. Viu aí, ó, a gente puxa saco. E são pessoas que, inclusive, a gente tem como parceiros também, que nos ajudam muito. Com certeza, com certeza. Quem é que a gente perturba 24 horas? Ela! Os escrivãs, a turma, investigadores. E assim, muitas vezes nem pode, né? Na verdade, não fala, mas assim, a gente... A gente tenta. A gente tenta, exatamente. A gente não deixa de fazer o nosso papel também, né? Eu adoro, assim, as pessoas... Até uma vez, foi um motivo de uma DR com o Rodrigo, né? Meu marido. Que ele falou assim, poxa vida! Seu celular não para, se você atende todo mundo a toda hora, né? É normal, dá uma questão, assim. E eu falo, cara, eu gosto. O meu é assim também. É? Também assim? Também assim? O seu marido também é assim? A todos são iguais. A William tá falando assim, porque ele também é com a mulher dele. Você também é assim, você faz isso também, porque a mulher dele também é jornalista. É assim, entendeu? É. Ah, então é testosterona? Sim. Deve ser, não sei. Não sei, porque eu também tenho um pouco de testosterona, né? Ah, eu também tenho. Aos 40, todo mundo tem um pouco de testosterona. Você tem um pouco demais. Olha, minha voz é normal. William, meu bigode não é de testosterona. Eu sou peluda desde que eu nasci. Ah, eles não me respeitam. Então, mas ele fala assim, poxa, né? Até agora. Até agora. Não sei o que, fulano. Ah, fulano tem seu telefone? Entendeu? Gente, é normal. É. Tá vendo? O meu telefone é o mesmo desde quando eu vim para o Mato Grosso, tá? Desde 2007. O meu também. Ele nunca mudou. Eu falo que até as amigas do zero quilômetro têm meu telefone. E quando precisarem, vão ligar. E mandam. E mandam. E eu fico feliz de poder ajudar. Maravilhosa. Eu fico feliz. Se eu puder orientar uma pessoa. Não é minha área. Por exemplo, violência doméstica. Alguém me liga e fala. Ju, eu tô com um problema. Assim, eu falo. Não, mãe. Vem aqui na delegacia. Vamos conversar. Não sei o que. Em caminho. Pro lugar certo. Fala, olha, você pode fazer isso e isso aqui. Ó, fica a dica. Se a gente tiver qualquer problema, a gente manda pra delegada. Aos naridos de plantão. Falar, entendeu? Já vou mandar. Minha amiga delegada. Falar, Ju. Ju. Não vou falar doutora. E não adianta ele correr, viu? Não adianta ele correr com a minha Glock. Corre também. Ah! Uma dor. Palmas, senhora. Palmas. Eu amei. Meu Deus. Às vezes eu tô treinando, o pessoal fala assim. É, eu tô, por exemplo, descansando, né? Ou então, tô cansada e finalizo. Porque, gente, tem dia que eu tô cansada, eu não quero. Finalizo e vai embora. Aí eu falo assim. É, vai correr atrás de bandido como? Eu falei, bem, eu tenho viatura e Glock. Não preciso de mais nada. Ah, que isso, hein? Já teve que prender algum conhecido? Já. E aí? Tá, que climão. Porque, às vezes, quando a gente tem que noticiar alguém, também é chato, né? A gente... Eu já prendi policiais. Aí você bota óculos assim? Tô cumprindo. Ou você olha no olho? Não, eu olho no olho porque eu não tenho nada a esconder, nem ter medo da pessoa que eu tô prendendo. Aí você só pensa assim, que merda, hein, meu irmão? A pessoa derrete ali na hora, eu imagino. Não, abaixa a cabeça. Você usa Ray-Ban assim ou não? Usa um aviador? A gente tem que parar de assistir esses filmes. Ah, eu acho que não combina muito com o meu... Com o seu rosto. Não, maravilhosa. Mas se combinar, você ia usar. Ia usar. Mas é isso aí, imagina ter que prender um colar. Imagina eu tendo que te prender. A gente pode usar uma farda um dia? Não, né? Eu não uso farda, né? Eu uso o uniforme, que é a camiseta da polícia. Aquela camiseta, mas tem aquela calça com cinto, tal. Podre, o cuturno, o boot, como a gente fala, o colete balístico. Mas não vai trabalhar assim, ou vai? Tem que trabalhar assim. Não, geralmente eu vou em trajes... Com forninos, com forninos, com forninos, bonitos. Usa salto assim? Uso. Nossa senhora, essa mulher desse tamanho, com salto. Imagina que ela foi beijar a gente, ela beijou meu pescoço. Você não percebeu? Olha, dia desses... Eu encostei assim nela, no peito, quase. Ai, foi quase... Foi quase... Olha! Eu me senti atacada. Ela é muito alta, com salto na delegacia, pelo amor de Deus. A gente quase bate na arma dela. Na Glock. Na Glock. Na Glock. Esses dias, eu tava na delegacia, e aconteceu uma situação da casa... Eu tenho um estagiário na delegacia, e a irmã dele tava na casa. E ela mandou uma mensagem pra ele, olha, tem um ladrão entrando aqui na casa. E é pertinho da delegacia. Tava eu, o doutor Gustavo, que trabalha comigo, maravilhoso também. Beijo, Gu. E eu, ele e o outro policial, né? Estávamos lá. E eu tava de salto, normal. Falei, bora, 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 bora lá, bora lá. Que era perto. E a gente foi, de viatura. Uh, uh, uh. Uh, aquela loucura. Exatamente. De salto, meu Deus. E isso, o meu estagiário, eu falei, vai ligando 190, vai pedindo apoio da PM também, pra gente chegar junto. Nem colete eu não pus, né? militar também. E, realmente, tinha. E era mesmo? Tinha um ladrão. Ele tinha saído correndo. Ele foi preso, inclusive. Furtou. Era um... Desculpa, um noiado. Uhum. Entrou, viu uma facilidade ali. Levou um aspirador de pó, alguma coisa que tava, assim, na... Ah, não. Aquele, não, aquilo lá não. Se for o robozinho, então, né? Não, o meu é aquele que a vassoura... O dela é chiquérrimo. O dela é chiquérrimo. Aquilo lá, não fico sem, não. O dela é chiquérrimo. Leva o marido, mas deixa... Exatamente. Deixa o meu aspirador. O aspirador que foi lá. Jamais ninguém pega. Eu ia correr léguas atrás desse bandido também. Mas eu fui, ainda o Gustavo até falou assim, poxa... Conseguiu pegar o aspirador de volta ainda? Não, já tava... Certamente foi fumado. Alguma boca de fuma. Cheiraram todo o pó do aspirador, se foi. Mas aí, a gente entrou lá, acalmou a situação, realmente tava... Tinha até a cerca elétrica toda, ele passou pela... Ele colocou um colchão, cara. Pra passar pela... Gente, olha aí, tá vendo? Aí, noiado não é burro, né? É. Sabe que ia tomar, né? E aí, eu tava... Aí, o Gustavo até falou, poxa, chefe, esqueci de tirar uma foto. Eu ia perguntar se o estagiário tinha feito um vídeo, que ele tinha que ter feito um vídeo. Não, o estagiário ficou na delegacia, né? Ah, nem podia ir junto, né? A gente tem... A gente trabalha com imagens, a gente adora. Ela falou assim, ah, eu quero ver uma foto, uma imagem. Nossa, eu queria muito esse vídeo dela correndo descalça, assim. Entendeu? Mas maravilhosa. Então, eu só ia falar pros colegas jornalistas. Liguem pra ela, mas manerem, porque já rolou deve. É, não. Então, não fica ligando toda hora, porque tem uns que são... Coleguinhas, por favor. Ai, meu Deus do céu. Inconsistentes, né? Fica a dica aí. Principalmente pros meninos, né? Por favor. Porque eu acho que o marido deve se incomodar mais. Sim. Com os meninos. Provavelmente. Ele não precisa, é muito assegurar. Sim, mas... É, às vezes tá carente, né? De atenção. Você tá aí com os negócios na cabeça. É o modus operandi dos homens. Dos homens. Eu acho. É pra fazer charme. Ah, é charme? Charme. Diz que é charme. Diz um pequeno homem ali dentro. Eu acho bem sem graça. Seu marido é grandão também? É. Só pra saber se combina o tamanho. Eu falei do William, lembrei. Não, combina. Eles super combinam. Você já stalkeou ela. Óbvio. Conheço, faz tempo. Faz tempo. Já conheço o Rodrigo também. Te conheço de outros carnavais. Desculpa aí, não sabia dessa unidade. Conheço o Rodrigo, conheço até a enteada. Ah, manda. Eu sou família. Faz tempo já. Faz tempo. Eu sou do time Marina, você sabia? Ah, viu, bebê? Do time Marina. Ah, da doação de sangue. É. Da época que doava sangue. Olha, eu vou trazer as praguinhas aqui. Quando vierem, vou colocar time Marina. Ah, e aí alguém que fica do meu lado vai ser time Diego. Ah, me poupe, Marina. Ai, minha gente. Olha, tá na hora da gente encerrar. Já passou da hora, na verdade. Doutora. Ju. Não pode falar, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Por esse papo, na verdade. Por abrir aqui o coração com a nossa audiência. Ah, é tão legal. Muito gostoso, viu? Eu gosto muito de vocês. Eu acho que é importante a gente admirar o trabalho de outras mulheres. E de outros homens também, né? Que são nossos parceiros. A gente não pode demonizar os nossos parceiros, amigos. Enfim. E agradecer o carinho, a acolhida e o convite. Eu me senti muito prestigiada, honrada, vista, né? Eu falo assim, que às vezes a gente trabalha, 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 né? E a gente não sabe, às vezes, o que o outro nos enxerga, né? Poxa, a gente me enxergou, né? Falei isso também uma vez quando a vereadora Michelle me deu uma moção de aplauso, fez uma homenagem lá na Câmara, né? Óbvio que o lado da vaidade, ele fala alto. Mas o lado do reconhecimento é tão gratificante, sabe? Se receber assim, poxa, estão enxergando o meu trabalho, né? Sem dúvida. Porque a gente faz com muito amor. Muito amor mesmo. E tem que ser, né? É. Sempre tentando aperfeiçoar e melhorar e sair da zona de conforto. Mas é muito legal, né? Ainda mais de vocês, que eu admiro, também gosto. Ah, e a gente adora. É, recíproco. E ó, aqui pode, agora pode. Agora pode. Tá liberado, pode falar. Obrigada, viu? Tá. Por ter conversado com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado também. Compartilhem bastante. Sigam. Qual que é a rede social? Ah, minha é fechada. Ah, é claro, né? Delegada. Ah, gente. Ela é do negócio dos crimes cibernéticos. Informático. Então é isso. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Agora pode.